Preparados para conhecerem este antes e depois, de umas paredes bem branquinhas para este azulão? Então fiquem a assistir porque hoje vai ser dia de renovações. Ei, ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Faustinha para quem ainda não me conhece. E como mencionei anteriormente, hoje vou partilhar com vocês toda a transformação deste espaço e depois teremos uma segunda parte com a tour final para vocês verem o resultado totalmente terminado deste espaço. No entanto, eu achei que seria pertinente, visto que gravei todo o processo, primeiro falar um bocadinho com vocês como é que nós montámos este espaço e como é que nós chegámos a este resultado final e depois aí sim partilhar o resultado final com vocês, com o destaque merecido, visto que foi um processo mais demorado do que nós esperávamos e houve muita coisa que fomos nós próprios a fazer. E quando digo nós, fui eu e o meu pai, vocês sabem, eu adoro DIYs e o Sr. Rochinha não poderia ser diferente. E acho que o meu bichinho do DIY é exatamente porque o meu pai é a pessoa mais extraordinária de sempre e alinhei tudo aquilo que eu quero fazer, principalmente no que toca a espaços. Ele é uma pessoa que realmente sabe pegar nas ideias e concretizá-las e por isso foi um trabalho de equipa muito divertido e eu queria aproveitar então para também vos explicar passo a passo como é que fizemos as coisas, com toda a calma do mundo e se vocês tiverem alguma questão, eu aproveito desde já para vos dizer que a zona de comentários é totalmente vossa e portanto, tudo o que eu puder ajudar, deixem aí nos comentários que eu terei todo o gosto em vos responder. Oficialmente, hoje é o primeiro dia que eu vou começar a atacar a obra do estúdio e portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar algumas coisas que nós vamos precisar e por isso, como é fim de semana e para além de todas as restrições que existem por causa da pandemia eu vou ter mesmo que ser regrada e ter exatamente tudo aquilo que preciso para depois arrancarmos. Posto isto, estive a tirar algumas medidas agora e vou aproveitar para partilhar com vocês o estado atual do espaço e mostrar-vos também um bocadinho o que é que eu tinha pensado adicionar e também o que vamos fazer a nível estético nesta sala porque vai mudar bastante. Aqui está o meu escritóriozinho, como vocês podem ver, ele está bem clean, bem minimalista em todos os aspectos porque ele tem muito pouca coisa cá, mas um problema que eu tenho é sem dúvida o eco e a arrumação neste espaço. Eu tenho aqui esta mal que até é emprestada, é temporária, portanto eu tenho mesmo que arranjar um sistema aqui funcional para conseguir organizar tudo, tanto da marca como também do meu trabalho a nível do YouTube e redes sociais e a minha ideia é pintar toda esta sala de azul escuro porque eu estou a viver por esse look and feel, acho maravilhoso e encaixa super bem com a temática da marca. Aliás, eu até tenho aqui em cima da minha mesa a caixinha que nós temos da marca do Bainês Rochinha que vai ser a grande inspiração para este espaço. Uma das coisas que eu menos gosto nesta sala são sem dúvida estes quadrados porque isto dá acesso a um terraço e portanto já existem ali algumas sequelas, apesar de não termos infiltrações, não termos absolutamente nada, não está bonito e eu já há algum tempo que ando a tentar perceber como é que eu posso tapar isto de alguma maneira e aquilo que eu cheguei à conclusão é que vou mesmo pintar por cima, como vamos pintar tudo de azul, acho que vai ficar muito mais harmonioso e homogéneo porque realmente este look aqui em cima nunca foi muito bom. Aliás, quando eu gravo, eu gravo sempre assim porque eu não gosto mesmo nada desta parte do meu escritório e aquilo não confere luz natural praticamente, por isso não faz muito sentido, não é funcional sequer e aquilo que eu vou fazer é criar mais pontos de luz, este ponto de luz fui eu na altura que criei extra para estar à secretária e portanto aquilo que eu vou fazer no fundo é ter não só candeeiros, vou ter mais um candeeiro de pé aqui neste espaço, mas também vou criar aqui em cima alguns pontos de luz. Uma das coisas que eu descobri durante este processo e fiquei super orgulhosa foi uns pequenos boiões que vocês podem comprar à parte para fazerem swatches nas vossas paredes antes de comprarem a tinta e isso ajudou imenso no processo de escolha da cor e por isso eu acabei por trazer duas tintas diferentes. Acabei por escolher um azul que é assim um bocadinho mais garrido versus um cinza que já puxava mais pelos tons azuis também e acabei também por misturar as duas tintas para ver o resultado final. E curiosamente, eu não estava à espera, mas o azul mais garrido foi o que acabou por ganhar e foi então a nossa escolha para a cor das paredes. Nós inicialmente tínhamos pensado em fazer uma parede de destaque e não pintar toda a sala, no entanto, conforme fomos pintando, fomos percebendo que o azul realmente havia uma envolvência muito bonita e muito tranquilizante a todo o espaço e portanto acabámos por arriscar e começámos por pintar uma das paredes frontais e a parede oposta a essa e no dia seguinte, quando chegámos aqui, pensámos não, este espaço vai resultar é mesmo todo azulão, bem dentro da mística do universo que era esse o nosso foco e a nossa inspiração para este projeto e por isso decidimos atacar todas as paredes e acabou de ficar tudo azulinho, excepto os tetos. A inspiração base deste projeto nasceu na necessidade de eu precisar de uma secretária extra porque tenho uma pessoa a trabalhar comigo de momento e que precisa, obviamente, de um espaço de trabalho e por isso nós decidimos aproveitar uma das paredes principais do office para criar aqui uma dinâmica entre parteleiras e secretária sem roubar muito espaço e também não roubar visualmente muita atenção. Nós queríamos uma coisa muito clean, muito simples e eu adorei esta ideia de ter as paredes da mesma cor que os móveis mas para fazer este efeito nós precisávamos de madeira quase pura para conseguirmos então pintar e dar o acabamento que nós gostaríamos eu fui por uma onda muito mate e portanto as madeiras simples sem acabamento foram a escolha óbvia para este projeto e confesso que a parte mais complicada foi mesmo chegar aos móveis eu acabei então por optar por ir ao Louro à Merlin e encontrei uma solução também bastante eficaz e que permitia também ter a arrumação, que era uma das lacunas deste espaço eu precisava mesmo de ter mais sítio para colocar as coisas e acabámos por comprar duas madeiras, ou seja, duas tábuas praticamente puras com a dimensão da parede. portanto é super importante se vocês quiserem fazer este projeto pedirem logo o corte à medida, é uma coisa que é gratuita no Louro à Merlin e portanto vocês podem chegar lá, encontram o material que vocês necessitam e depois mandam cortar à medida e foi exatamente isso que nós fizemos. Uma das coisas mais importantes e que as pessoas têm tendência a negligenciar e acham que tudo funciona para tudo mas que na verdade faz toda a diferença é vocês utilizarem tintas específicas para cada material portanto uma das minhas maiores preocupações foi quando fui buscar a tinta foi logo perguntar a um funcionário se existia uma tinta que tivesse exatamente a mesma cor e que desse para outro tipo de materiais nós até os pregos pintámos, portanto tudo aquilo que nós pudemos atacar no azul nós atacámos mesmo para ficar com um aspecto muito clean e eu sinceramente estou muito satisfeita com o resultado final foi uma forma muito simples de aproveitar espaço e também de dar amplitude porque no fundo acaba por não ser ali um móvel gigante incorporado na parede mas parece que já faz mesmo parte da própria estrutura da casa O segundo ponto foi sem dúvida a iluminação não só é super importante para o meu trabalho mas também porque temos uma cor de parede muito mais escura do que eu tinha nós acabámos por adicionar então dois pontos de luz novos um deles mesmo atrás do logo e o segundo na parede lateral que não tinha mesmo nenhuma luz e eu acabei por comprar estes LEDs que são super práticos vocês conseguem ligar diretamente à tomada e portanto vocês não têm que fazer nenhuma puxada de luz nem estar a mexer com a infraestrutura do edifício por assim dizer, ou da sala que vocês querem remodelar o logotipo também foi super simples de fazer eu mandei imprimir já em vinil num site que é o Pixar Printing eu utilizo aquele site praticamente para tudo aliás, os logos, todas essas coisas que eu costumo fazer até mesmo os nossos postais, cartões da marca é tudo da Pixar Printing é super prático, é super de confiança já fiz imensos trabalhos com eles e gosto imenso do serviço, é super rápido e portanto aquilo que eu fiz foi comprar uma madeira exatamente o tamanho que eu criei ao logo e depois colar diretamente esse vinil na madeira e foi super simples também de colocar com a ajuda do meu pai também obviamente é tudo mais fácil não vou mentir mas é um trabalho para duas pessoas sem dúvida, principalmente quando vocês precisam de algo tão longo para garantir que não há bolhas e que fica tudo realmente muito bem colado nós não fizemos tratamento nenhum à madeira antes de aplicar e ficou tudo super ok o último ponto foi sem dúvida a decoração e como vos disse eu aproveitei muita coisa do espaço que já tinha e no fundo o que é que eu acabei por fazer eu acabei por criar aqui 3 pontos de decoração distintos um deles foi a galeria de fotografias na parede eu adoro ver é uma das coisas que eu mais sentia saudades do meu antigo estúdio porque eu tinha 4 fotografias grandonas super giras que eu tinha do meu Instagram e desta vez decidi enfatizar obviamente todas as campanhas que nós já tínhamos da marca e portanto acabei por colocar fotografias de todas as campanhas utilizei a impressora que tenho aqui no estúdio e acabei por imprimir tudo a preto e branco para ficar bem homogéneo e bonito face a toda a decoração que eu coloquei aqui no espaço uma coisa que eu também queria muito nesta renovação era pôr as minhas peças em display e portanto acabei por comprar uma vitrine também muito gira da IKEA e honestamente acho que jogou muito bem aqui também com tudo o espaço eu comprei em cinza e ela tem assim uma vibe mais vintage que eu pessoalmente adoro eu ainda tentei comprar em segunda mão mas infelizmente não havia nada eu acabei por encontrar este espelho muito giro na Conforama que parece quase uma janela portanto foi muito giro visto que não tenho nenhuma aqui no espaço acabou também por ficar muito harmonioso eu obviamente não podia deixar de falar nos mini DIYs que eu fui fazendo pelo caminho que foi basicamente pintar algumas peças que eu já tinha comigo e é uma coisa super fácil de fazer com duas latas de tinta a primeira coisa que eu fiz foi então aplicar uma camada de dourado e depois quando o dourado estiver bem seco isso é super importante vocês passam uma leve camada pode ser assim mesmo só uns guinchinhos de preto por cima desse dourado para dar assim um aspecto mais rústico à peça e eu acabei por fazer isso em algumas peças não só no telescópio mas também em duas peças de cerâmica que eu tinha aqui no espaço que eram totalmente brancas e que eu acabei por aplicar a tinta e funcionou super bem utilizo a spray para tudo basicamente foi este o processo de renovação pessoal espero que tenham gostado mais uma vez se tiverem alguma dúvida let me know aí nos comentários abaixo e aguardem porque vem aí também a segunda parte e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL